Agilidade, proximidade, inovação. Com experiência de mais de 30 anos, somos um elo ágil e qualificado entre o mercado e as melhores soluções químicas. Desenvolvemos e potencializamos oportunidades. Ligamos produtos a clientes ao apresentar novas ideias a seus meios de concretização. Versatilidade, cuidado, solução. Nos fazemos presentes desde a vida cotidiana aos grandes negócios. Com um amplo portfólio, atuamos nos cuidados do lar e pessoais, nos setores agro e automotivo, na construção civil, na indústria, na nutrição e na farmácia. Somos uma equipe composta por especialistas que garantem mais que um atendimento. Trocamos conhecimento com nossos clientes, buscando a evolução para ambos os lados. Novas perspectivas nos motivam e vamos além para transformá-las em realidade. Dinamismo, conexões, negócios. Acreditamos que conexões geram resultados. E os resultados geram oportunidades. Por isso, fortalecemos e cultivamos zelos para transformar negócios e vidas. Alfa Química, relações que aceleram negócios.